E aí galera, tudo beleza? Estou listando aqui 5 smartphones cabulosos, 5 dos melhores smartphones lançados nos últimos anos, nos últimos meses na verdade, nos últimos dias, né? Porque toda hora tem uma fabricante lançando um smartphone novo, então estou listando aqui 5 dos melhores smartphones. Claro que tem outros smartphones que deveriam estar aqui nessa lista, só que são só 5, para o vídeo não ficar cansativo, para vocês não ficarem reclamando, para vocês não fecharem ali a janela da internet aí, beleza? Então vamos listar esses 5 smartphones, eu realmente espero que eu tenha a oportunidade de pôr a mão em pelo menos um dessa lista, mas vamos lá, vamos conhecer esses smartphones, esses 5 smartphones. Então já larga o seu like aí para fortalecer e vamos nessa. Black Shark 2. Poucos smartphones hoje eu posso abrir a minha boca para dizer este é o meu sonho de consumo, porque o Black Shark é o tipo de smartphone que eu realmente gosto, né? Eu gosto do diferente e o Black Shark me chama a atenção, porque ele é diferente da maioria dos smartphones que estão sendo lançados ultimamente. Até mesmo a sua case de proteção é estilosa, mano. Não obscurece tanto o design do smartphone, você coloca a case e você vê que continua mostrando aquele design, aquela coisa, aquele desenho traseiro do smartphone. Não é como a maioria dos smartphones comuns, que vem com design em vidro, você coloca uma case lá transparente ou fumê e acaba, detona com a elegância do aparelho. Mas enfim, para resumir, nesse smartphone temos versões com 12 GB de memória RAM, com 256 GB de armazenamento. Um verdadeiro smartphone para a galera gamer, né? Porque aí você vai poder entupir de jogo, né? Colocar aqueles jogos de 1, 2, 3 GB, né? Que ocupa aí na memória do smartphone. Mas não estou nem aí, mano. Eu não sou gamer, mas eu queria esse smartphone porque eu gosto do diferente. E esse é diferente da maioria dos smartphones que é lançado hoje em dia. Vocês podem ver, né? A maioria dos smartphones são muito semelhantes um com o outro. Então eu gosto do diferente. Ainda bem que a Xiaomi colocou o alto-falante estéreo, porque dificilmente ela faz isso em um smartphone topo de linha. Você pode ver o Mi 9 aí, a série Mi 9, não tem alto-falante estéreo. E nesse tem. Zenfone 6. Esse é outro smartphone que eu estou doido para pôr as minhas mãos sobre ele. Eu estou impressionado com tudo que estão falando aí pela internet sobre esse smartphone, pessoal. Está me impressionando cada vez mais. Obviamente, o seu destaque é a câmera flip. E ao que parece, a sua fabricante não economizou para desenvolvê-lo. Eu fico pensando assim, velho. Imagina usar a câmera traseira em um dos melhores sensores como câmera frontal. Vai ser do caramba. E não é uma simples câmera. A Asus colocou os melhores sensores aqui. Um sensor principal da Sony, né? Que eu não sei exatamente o nome agora, mas eu sei que é um dos melhores. E também um sensor secundário, que é o sensor grande-angular. E, meu, são as coisas que eu amo em um smartphone, né? Câmera ultra-wide. E ainda poder usar isso como câmera frontal vai ser do caramba. Sem falar que foi feito muitos testes de durabilidade para esse mecanismo. Porque uma coisa que a galera deve se perguntar é, será que se cair não vai danificar ou coisa do tipo? Não, mano. Ele tem um sensor que detecta quando o celular cai da sua mão. Ele fecha rapidamente. É até mais rápido que o sensor do OnePlus 7 Pro, para vocês terem uma ideia. Então, mano, vai ser uma experiência única ter um Zenfone 6 na mão. Usar a câmera principal, uma das melhores câmeras, como câmera frontal. Vai ser uma experiência que eu estou doido para colocar na prática. Além dessas coisas citadas anteriormente, a Asus já fez o favor de implementar o modo noturno através da câmera nativa, né? Que você pode acessar. Está na moda esse modo noturno aí. Não pode faltar nos smartphones mais topo de linha. A Asus também colocou uma bateria de 5.000 mAh. É bateria para você não reclamar no final do dia, né? Porque tem uma galera que reclama de tudo. Eu quero ver agora se vai reclamar de 5.000 mAh. E tem alto-falante estéreo também, esse smartphone, que é um recurso que eu... Mano, esse recurso não pode faltar no smartphone para eu colocar ele como meu... Me embolei até todo agora. Meu aparelho principal não pode faltar alto-falante estéreo. Então, mano, são essas coisas aí, mano, que estão me deixando cada vez mais doido para colocar as mãos no Zenfone 6, parceiro. Samsung Galaxy S10 Plus Véi, eu tive o prazer de usar por um pouco mais de um mês o Galaxy S10e, que é o modelo mais compacto entre a linha Galaxy S10. Mas eu fico imaginando ter em mãos o Galaxy S10 Plus, que tem um sensor triplo de câmera, enquanto o Galaxy S10e tinha apenas dois. Mas esse é o tipo de smartphone que você não vai sentir falta de absolutamente nada, meu velho. Ainda mais agora que chegou o modo noturno para suas câmeras, através de uma atualização que a Samsung lançou recentemente. E tem gente dizendo que está até melhor que o do próprio Google Pixel, que é o smartphone melhor nesse quesito. Ou era, né? Véi, a tela desse smartphone é linda demais. Trata-se de uma tela Quad HD do tipo super, super, super AMOLED. Mano do céu, como deve ser um tesão assistir Netflix nesse display. Imagina aí, parceiro, assistir um filme em um Full HD ou em Blu-ray, né, mano? Deve ser uma experiência do caramba. Mas cadê a grana, parceiro? Cadê? Calma que não só fica nisso, não. Outras coisas que me impressionam nos smartphones da Samsung são os alto-falantes estéreo que a Samsung coloca nesses smartphones de altíssima qualidade. Capitação de áudio através desses smartphones é da hora demais. Capitação de vídeo também, né? Com os filtros nativos, através do aplicativo nativo de câmera do smartphone, o que é muito impressionante. Certificação IP68. Fone de ouvido da AKG. Então, esse smartphone você não sente falta de absolutamente nada. Vai por mim. Huawei P30 Pro. Eu pensei seriamente em colocar o iPhone XS Max nessa lista no lugar do Huawei P30 Pro. Mas cheguei à conclusão que a Apple não é merecedora de estar na minha lista dos smartphones cabulosos. A empresa faz muita sacanagem com os consumidores, sistema muito limitado. Nem no novo iOS 13 trouxe algo inovador para o usuário, parceiro. Ou seja, deixa muito a desejar. Embora eu o considere o melhor smartphone para audiovisual, ou seja, para gravar vídeo, capturação de áudio, é o melhor, realmente. Mas o assunto aqui é Huawei. Huawei P30 Pro. Que se destaca por suas câmeras, para quem quer explorar todo o potencial dos sensores que estão aqui. Quem conhece a marca Leica sabe do que se trata. Tem um super zoom de 50x que deixa qualquer coleguinha seu a impressionation. Além de um sensor de zoom, tem também um sensor normal e um sensor ultra wide. Que eu gosto muito desses smartphones aí do mercado. Perfeito para paisagens, captação de paisagens. E eu que eu gosto muito de aventura, eu adoro smartphones com sensor ultra wide. Eu acho esse um smartphone bem cabuloso por conta do seu conjunto por completo. E quem aí não tem vontade de carregar um desses no bolso, hein? Quem não tem vontade, atire a primeira pedra, parceiro. É um smartphone muito top para sua categoria. Mas não fica só nisso não, parceiro. Ele tem uma câmera com um modo noturno fantástico. Vocês precisam ver isso de perto. Tem um modo lua, né? Para captar a foto da lua. Mano, é um mistério essa câmera aí. 256 GB de armazenamento. Memória pra caramba. Eu vou sei guardar muitos vídeos, muitas fotos de altíssima qualidade. Reprodução de áudio com tecnologia Dolby Atmos, o que é muito bom. Além dos microfones de ótima captação de áudio, o que é muito bom. Muito importante para um smartphone topo de linha. Tem a certificação IP68 para você poder submergir. Claro que você não é maluco de ficar submergindo um smartphone caro como esse. Mas ele tem essa proteção porque aí debaixo da chuva você pode ficar despreocupado. Beleza? OnePlus 7 Pro. Esse smartphone tinha que estar nessa lista porque o OnePlus fez um baita trabalho este ano lançando esse produto, pessoal. Trata-se de um smartphone que traz um display AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz. Isso é muito impressionante e deixa o manuseio muito mais fluido. Tá ligado? Quando você for mexer ali no smartphone, na tela, vai, transita entre um aplicativo e outro. Isso deixa muito mais fluido. É algo impressionante. Só você realmente pegando o aparelho em mãos para você notar isso. Outro detalhe muito interessante é a câmera pop-up para deixar mais espaço na tela. Ou seja, para não haver nenhum tipo de notch ou recorte ali no topo do display. Algo que vemos nos iPhones, né? Aquela coisa lá tomando parte da tela. Algo muito estranho, enfim. E cara, eu não preciso falar de câmera quanto ao assunto o OnePlus. Os aparelhos que já testei dessa marca me deixaram muito empolgado com relação às suas câmeras. E agora com a sétima geração de seus smartphones, nem preciso comentar muita coisa, né parceiro? Agora imagina você jogando numa tela dessas. Só que a limitação não é mais o celular. Os jogos é que são, em sua maioria, em 60 Hz. E essa tela suporta até 90 Hz. Quem sabe não surgem jogos com esse suporte no futuro, hein? Só que essa cabulosidade toda consome muito mais bateria. Então a OnePlus colocou esse ano no smartphone aí da sétima geração um tanque de energia de 4.000 mAh. Quando, na verdade, anteriormente, nos lançamentos anteriores, só vinha smartphones aí com no máximo 3.500 mAh. Na verdade, 3.500 ali. Mas como agora vai consumir mais bateria, ela se sentiu obrigada a colocar 4.000 mAh, ok? Então, pessoal, finalizando a minha lista aqui de celulares, smartphones cabulosos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, mas não esqueça de deixar suas sugestões aí nos comentários pra gente fazer outra lista desse tipo, que eu acho que é muito interessante, né? Pra vocês conhecerem mais os últimos lançamentos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!